Bom, hoje foi um dia incomum porque a gente já começou com a sobremesa, mas ainda dá tempo para uma comidinha ou uma comidona salgada. Então eu vou falar agora com um dos sócios, desculpa pela pronúncia, do Monsieur B, Gaspar Voiseu. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em falar com você. Enchanté? Enchanté, prazer. Moi aussi. Que bom, você fala francês. Petit. Bom, você está há quanto tempo aqui no Brasil, Gaspar? Faz três anos e meio agora. E já desde o começo fazendo hambúrguer? Não, o food truck está operando há oito meses e a ideia surgiu há um ano e meio. E o que você fazia antes aqui? Eu trabalhava em São Paulo com publicidade. Publicidade? Você passou da publicidade para a cozinha? Sim. Mas aí você sempre gostou de cozinhar? Na França a gente tem essa paixão pela comida, a gente começou a fazer hambúrguer em casa junto com amigos e virou um sucesso. A gente decidiu montar esse food truck para promover um hambúrguer com jeito francês no Rio. Mas hoje você mora aqui no Rio ou está morando em São Paulo ainda? Moro no Rio. Você veio para o Rio só para fazer o food truck? Por que você fez aqui ou não lá? Porque eu acho que food truck tem a cara do Rio. Todo mundo gosta de ficar ao ar livre, fora, comer na rua também. O carioca gosta disso. Interessante, porque sempre que eu vejo um hambúrguer e alguma coisa com a França, eu lembro do Pulp Fiction que fala que não fala Big Mac, é Le Big Mac. E não é? Exatamente. Quarter, é Royale. E Royale. Tem os nomes especiais para esses hambúrgueres aí também? Exatamente. Cada hambúrguer leva o nome de uma mulher importante na nossa vida. Ah, é? Então, por exemplo... Da vida o quê? Dos franceses ou da sua especificamente? Da minha. Da sua? Da minha e da vida do meu sócio também. Tem. Então, por exemplo, tem o Lizzie Burger, que leva o nome da minha namorada, que é a Lizzie. Tem o Katz Burger. Você está namorando ela há quanto tempo? Há quatro anos. Há quatro anos. Há quatro anos? Está mais seguro, né? Que depois que... Bom, enfim. Quem mais? Tem o Katz Burger, que leva o nome da mãe do Jeremi, que é meu sócio. Tem o Ludzie Burger, que leva o nome da Ludivine, que é uma grande amiga que ajudou muito para montar esse projeto. Então, é uma homenagem às mulheres da nossa vida. Tem o nome da sua mãe? Tem o Natz Burger, que é um lobster roll, um sanduíche de lagosta. E o seu sócio? Tem namorado? Não, não tem namorado. Quando tiver, já vai sair um hambúrguer. Exatamente. Já tem um pronto ali? Uma receita meio pronta? Exatamente. Ele vai pensar nela, se inspirar e criar na hora, né? A gente está só esperando o nome agora. Agora vem cá, como é que é o processo ali? Porque fazer num food truck é diferente de fazer numa cozinha especializada, né? Tem alguma diferença? Na verdade, o burger é montado dentro da cozinha, dentro do food truck, mas na cozinha a gente prepara tudo, todos os molhos, o pão chega pronto, tudo isso. E no nosso food truck tudo é feito caseiro, não tem nada industrial. Então a gente faz todos os molhos e o pão é feito pão padeiro. A gente montou uma receita junto com ele. Esse pão aqui? Exatamente. Olha só, você já trouxe um pão aqui. O que tem de especial nesse pão aqui? Esse pão é uma base de brioche, na verdade. Então você não se sente pesado quando você come o hambúrguer depois. Porque ele é muito leve e um pouco doce também. Brioche. Brioche. Bom, deixa eu provar esse hambúrguer de brioche. Esse é qual? Esse é o Ludiburger. É a nossa amiga que ajuda a montar o futuro. Ah, da amiga. Ele leva bacon e molhou barbecue. Tudo é caseiro. Meu Deus. Eu já fiz umas pesquisinhas aqui pra falar um pouquinho de francês. Se estiver bom, aí eu falo. C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. Se estiver ruim, aí c'est un hambúrguer horrível. Mas não vou falar isso. Não, por favor. Não vou falar. Vamos lá. C'est délicieux? C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. Ah, que bom. C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. C'est un hambúrguer délicieux. E a fiquita tá um sucesso. É tão injusto... Eu já tá querendo ficar assim. E a homenageada no hambúrguer, sua namorada mora aqui? Ela mora aqui. Ela veio morar aqui. Ah, legal. Agora. Cara, você pretende expandir, abrir alguns outros food trucks? Talvez até em outras cidades, quem sabe? Não, agora a ideia é realmente abrir pontos fixos e desenvolver... Sem ser em caminhão? É, pontos fixos mesmo. Algumas lojas que sejam um pouco... pequenas lojas para criar um ambiente meio intimista. Então a gente já foi visitar vários pontos e daqui a pouco vai ter mais novidades. Bom, estou ansioso para visitar lá. Por favor. Muito sucesso para você. Parabéns pelo hambúrguer, estava très délicieux. Très délicieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daqui a pouco a gente volta com mais alguma entrevista. Augusto Decker para a cobertura da TV PUC Rio na 18ª Mastra PUC. A Bateura da TV PUC Rio na 18ª Mastra PUC Rio na 18ª Mastra PUC Rio, na 18ª Mastra PUC Rio. E aí tinha com 10 minutos. Puxo de dinheiro para a cobertura da TV PUC Rio. E aí com 10 minutos. A CIDADE NO BRASIL